10 filmes clássicos de Natal Férias Frustradas de Natal, de 1989 Férias Frustradas de Natal Chevy Chase, um Papai Noel pra lá de desastrado, enlouquecendo toda a família Férias Frustradas de Natal, nesta festa, na Sessão da Tarde Tá todo mundo de olho na Globo Clark Griswolds promete a sua família a melhor comemoração de Natal Com luzes e decorações maravilhosas, incluindo uma gigante árvore que mal cabe na sala Ele reúne toda a família para celebrar a data No entanto, após meses de preparação, a comemoração não sai como planejado Explosões e falhas generalizadas se multiplicam, espancam Clark metaforicamente e literalmente falando O elenco reúne Chevy Chase, Deverly DeAngelo, Randy Quaid, Johnny Gallick, Juliette Lewis, dentre outros Como sempre Chevy Chase sendo especialista em interpretar um completo idiota, filmilário Grins, de 2000 Fim de ano, a emoção tá presente na Globo Dia 22, tem Jim Carrey De um jeito que você nunca viu Uma divertida e emocionante história de Natal Eu fico a cara do Papai Noel O Grinch, em tela quente, especial O Grinch é uma criatura verde e mesquinha que odeia o espírito de Natal Quando era criança sofreu bullying dos colegas, devido ao seu aspecto Na escola apaixonou-se por uma garota que consequentemente apaixonou-se também por ele Devido a ser humilhado por todos os colegas no dia de Natal, exceto pela garota que por ele se apaixonou Fugiu e refugiou-se no alto de uma montanha numa caverna com o seu cão Max alimentando-se de lixo E fazendo máquinas avançadas a partir de sucata Odeando Natal, ele pretende estragar a festa dos moradores da cidade dos Ken Roubando presentes e enfeites com a ajuda de seu cãozinho Max Ao mesmo tempo, a pequena Cindy Lou Ken, moradora da cidade dos Ken Observa as pessoas pensando apenas em compras, presentes e enfeites e quer saber o significado do Natal Os caminhos de Cindy Lou e do Grinch se cruzarão e, juntos, conhecerão o verdadeiro espírito do Natal Estrela um filme Jim Carrey e Taylor Monsen Impressionante a capacidade de Jim Carrey interpretar personagens completamente esquisitos e malucos Meu Papai é Noel, de 1994 Entregando os presentes na casa do vendedor de brinquedos Scott Calvin, Papai Noel sofre um acidente e cai do telhado da casa Eles são magicamente transportados para o Polo Norte, onde um duende explica que Scott deve tomar o lugar de Papai Noel antes que o próximo Natal chegue Scott acha que está sonhando, mas ao longo dos próximos meses, percebe que está engordando e ganhando barba Transformando-se no novo Papai Noel responsável por salvar o Natal Herói de brinquedo, de 1996 Holly Langston é um homem de negócios viciado em trabalho e que não tem tempo para mais nada, nem para seu pequeno filho Jim Depois de perder um momento importante na vida de Jim, ele promete compensá-lo com o brinquedo mais disputado do Natal No entanto, o brinquedo rapidamente se esgota e rola e se propõe a cumprir a promessa, não importando o quanto isto lhe custe Durante sua jornada, ele precisa enfrentar o carteiro Myron, outro pai que está passando pela mesma situação Filme inesquecível estrelado por Arnold Schwarzenegger Esse filme sempre me deixava frustrado por não ganhar um brinquedo legal e ter um papai bêbado ao invés de ser filho do Exterminador do Futuro Um Duende em Nova York, de 2003 Dezembro, grandes filmes de presente para você Uma emocionante história de Natal O que será isso? Esse garotinho foi criado e cresceu na terra dos pequeninos elfos Um humano no mundo de elfos Um cara meio confuso e desajeitado O Papa disse que meu pai verdadeiro mora num lugar mágico longe daquilo Que sonha em conhecer o pai Ele está na lista dos malvados E ele embarca rumo a Nova York Nesse mundo totalmente estranho Vai viver uma incrível aventura O Buddy é seu filho Um elfo Com muitos perigos, desafios e trabalhadas Elf, um Duende em Nova York Cine Belas Artes Neste sábado, 15 para meia noite No SBT Buddy foi acidentalmente levado para o Polo Norte quando era criança e criado Até se tornar adulto entre os Duendes de Papai Noel Sentindo-se deslocado, o adulto Buddy viaja para Nova York Em uma roupa de elfo, à procura de seu verdadeiro pai Ele encontra Walter Hobbs, um cínico homem de negócios Depois que um teste de DNA prova que ele é o pai Hobbs relutantemente tenta começar um relacionamento com o infantil Bunny Com resultados caóticos Filme protagonizado por Will Ferrell com sua eterna cara de bobo e também por Zoey de Chanel O Estranho Mundo de Jack E resolve promover o Natal mais cruel de todos os tempos Este ano o Natal será nosso Será que ele vai conseguir? É isso que faltava? Jack Skellington, o rei das abóboras Se cansa de fazer o dia das bruxas todos os anos e deixa os limites da cidade Por acaso, acaba atravessando o portal do Natal Onde vê a alegria do espírito natalino Ao retornar para a cidade do Halloween Sem ter compreendido o que viu Ele começa a convencer os cidadãos a sequestrarem o Papai Noel e fazerem seu próprio Natal Apesar de sua leal namorada Sally ser contra O Papai Noel é capturado e os fatos mostrarão que Sally estava certo o tempo todo Uma animação perfeita para góticos e emos que sempre perdem o espírito natalino por serem trevosos demais Papai Noel às avessas, de 2004 Willie testou que se é um Papai Noel bastante diferente Durante as festas de fim de ano Willie trabalha em lojas de departamento Juntamente com Marcos, um anão que se veste de duende no período A dupla possui um golpe que, aplicado ano após ano, trabalha na loja no período natalino Descobrem seu sistema de alarme e, na véspera de Natal, a assaltam Após vários anos de sucesso, o plano é ameaçado pelo atual estado de Willie, que bebe cada vez mais e não faz o menor esforço para ser gentil com as pessoas Por causa de sua conduta dupla passa a ser o alvo da desconfiança de Bob Chipesca, o gerente da loja em que trabalham, e de Jim, o responsável pela segurança da loja Se no Natal você fica deprimido e sente vontade de beber até esquecer os seus problemas e vomitar, Esse é o filme Sexo, Drogas e Jingle Bells, de 2015 Já faz 10 anos que os amigos de infância e Tan, Isaac e Chris se reúnem na véspera de Natal Mas, como eles estão mais velhos, um famoso e ocupado, outro para ter bebê, eles decidem que a tradição tem que acabar, e essa será a despedida dos três Para isso eles planejam participar da maior festa de Natal da região, um rolê regado a muito álcool e a todos os tipos de drogas ilícitas e ilícitas Como todo filme estrelado por Seth Rogen temos piadas que envolvem pênis, maconha, judeus e catolicismo Duro de Matar, de 1988 Duro de Matar Ação do início ao fim Você está morto, cara Prepare-se, Bruce Willis é Duro de Matar Quem é você? Eu sou uma fuga atrás da sua orelha, mãe Nesta segunda, em Tema Quente O policial de Nova York, John McClane, está visitando sua família no Natal Ele participa de uma confraternização de fim de ano na sede da empresa japonesa em que a esposa trabalha A festa é interrompida por terroristas que invadem o edifício de luxo McClane não demora a perceber que não há ninguém para salvá-los, a não ser ele próprio Esse é um dos maiores filmes da carreira de Bruce Willis e se você quer assistir um filme de ação sem perder o espírito natalino, essa é a melhor indicação Inclusive, após assistir esse filme pela primeira vez, eu passei alguns dias sem tirar o meu chinelo pra nada Esqueceram de mim, de 1990 Na Globo, o fim de ano está com tudo, com tudo a ver Marconi e Kalkin em Esqueceram de Mim Ele aproveitou a ausência dos pais para afrontar tudo o que tinha direito Acidentalmente, a gigante e bagunçada família de Kevin McAllister o esquece em casa nas férias de Natal Sozinho e sem ter ninguém a quem recorrer, o menino de apenas 8 anos terá que resolver seus problemas Ir às compras, cozinhar, lavar a roupa e até espantar os ladrões que tentam invadir sua casa E são espancados das mais diferentes e variadas formas Provavelmente esse é o maior filme de Natal já feito Era um sonho de toda criança criar as armadilhas de Kevin pra tentar espancar o tiozão da piada do pavê que sempre encheu nosso saco perguntando sobre nossas imaginárias namoradinhas Feliz Natal! Mas se você não estiver assistindo esse vídeo no Natal, aquele abraço!